Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Clube de Cinema de Duas Portas. Eu sou Bruno Albuquerque e eu assisti, finalmente, a Um Lugar Silencioso, um dos filmes que eu mais estava aguardando para esse ano, dirigido pelo John Krasinski. Esse é o vídeo sem spoilers, eu vou estar lançando um vídeo com spoilers, então se inscreve aqui no canal, não esquece de se inscrever e de deixar o seu like para me ajudar e para você receber em primeira mão os próximos vídeos do canal. E antes de começar, eu também queria te falar que a gente está produzindo um curta e a gente vai liberar um material super especial explicando todo o processo criativo por trás desse curta roteiro, direção, pixagem de som, edição de som, a montagem do filme, direção de atores, todo o processo criativo. Então se você quiser saber tudo sobre isso em primeira mão, coloca o teu nome e teu e-mail no link aqui embaixo que eu vou te mandar todas as informações necessárias sobre Reverberação, esse curta sensacional que a gente está produzindo, que eu estou dirigindo, que a gente vai lançar muito em breve. Então se inscreve aí para ser o primeiro a saber as novidades. Então, gente, sobre o Lugar Silencioso, eu só posso falar que o filme é do cacete, brother! É o primeiro filme dirigido pelo John Crasinski, um cara que ficou famoso por conta do The Office, ele vem do humor, assim como o Jordan Peele, né, também. Então a gente tem aí, em 2017, o primeiro filme dirigido por um comediante, é um terror e é um filme muito foda, e agora a gente tem um outro filme dirigido por outro comediante, o primeiro filme dele e também é outro filme foda. O Lugar Silencioso me surpreendeu e superou absolutamente todas as minhas expectativas. Eu esperava um filme bom e ele é um filme excepcional, pode estar muito cedo, eu já falei sobre isso, está cedo para falar certas coisas sobre certos filmes, mas eu arrisco a dizer que esse filme tem um grande potencial de ser um novo clássico daqui a alguns anos. Tem um grande potencial. Não estou dizendo que é uma obra-prima, não é um novo clássico, mas ele tem um puta potencial. O filme é quase todo mudo, ele é quase todo falado somente por linguagem de sinais, ele não se preocupa em estabelecer absolutamente nenhum background sobre o que aconteceu, sobre aqueles personagens, a gente vai aprendendo sobre o que aconteceu e sobre os personagens enquanto o filme está rolando. E nisso eu já posso falar que o desenvolvimento dos personagens é absurdo, é incrível, incrível. O filme é muito curto, eu não esperava que ele fosse tão curto, mas em tão pouco espaço de tempo ele desenvolve, ele cria um universo muito bem estabelecido, ele estabelece muito bem os personagens dele, ele para o roteiro todos os momentos necessários para nos apresentar características específicas, a personalidade de cada um deles, o arquétipo de cada um dos personagens, eles vivem arquétipos, qual a função de cada um deles na história, o que cada um deles está aprendendo, o que cada um deles está ensinando e todos eles têm arcos narrativos bem definidos, todos eles saem de um ponto, vão para outro e terminam o filme mudados, aprendendo alguma coisa, tendo mudado alguma coisa em suas personalidades, enfim, é um roteiro primoroso, por mais simples que seja. Mas não só ele é simples, mas ele faz várias, várias vezes a utilização da pista e recompensa, que é um recurso de roteiro muito interessante, que inclusive é mencionado no curso do Masterclass, do Aaron Sorkin de roteiro que eu estou fazendo, eu vou fazer um vídeo sobre o curso assim que eu terminar, estou quase terminando, assim que eu terminar eu faço o vídeo. Tudo aquilo que você utilizar para ajudar os personagens no final do filme, no clima, no desfecho da história, esses elementos têm que ser apresentados antes na história, de preferência no primeiro ato, e ele faz isso durante todo o filme. Eu senti que o filme não tem três atos exatamente, ele tem dois atos, ele tem a primeira metade e a segunda metade. A primeira metade de desenvolvimento, de universo, de personagens, de situação, de clima, de tensão, de medo do que pode acontecer caso você faça algum barulho, e a segunda metade é praticamente ação, ação entre aspas. Ação que eu digo, não necessariamente ação de correria, explosão, pancadaria, enfim, mas ação de as coisas começam a acontecer de fato. Sobre o som do filme, a mixagem de som em um filme como esse é muito complicada. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o meu trabalho de criação de vídeos na produtora, na Escreve Filmes, eu faço alguns vídeos de ficção, alguns comerciais, e eu vou mostrar um vídeo do Barnes Burger que eu produzi, onde eu tive que adicionar muitos sons. Então, pra mixar isso aí, até que foi fácil, assim, eu tinha que fazer um ambiente barulhento. Eu tive que colocar num ambiente de restaurante sons de pessoas, sons do restaurante funcionando, de talheres e tudo mais, o som, alguns detalhes de sons de fôlei, né, de preenchimento, de sons de ruídos que são causados pelos personagens. Mas isso foi até fácil de inserir e mixar, porque era só colocar alguns, abaixar o volume de um, aumentar o volume de outro e acabou. Quando você tem que fazer a mixagem de som de um filme, onde a maior parte do tempo é silêncio, é som ambiente, e os poucos sons são totalmente sutis, eu imagino o trabalho que não deve ter sido editar e mixar o som desse filme. É um trabalho incrível. E quando temos algum barulho, ele faz questão de aumentar a onda sonora justamente no momento daquele barulho, pra gente sentir medo, a gente até dá um pulo, tem um jump scare, não exatamente porque a gente vê alguma coisa aterrorizante, ou o som é aquele barulho de jump scare, mas na verdade é um som do próprio filme, alguém derrubou alguma coisa, alguém ligou alguma coisa que não devia fazer isso e fez muito barulho. E aí o filme aumenta o volume, ele pega a onda sonora e ele aumenta de propósito, pra gente levar um susto, não porque ele quer te dar um susto com aquele barulho, mas ele quer te dar um medo que aqueles personagens estão sentindo por estarem ouvindo aquele som. E eu me limito a falar isso, infelizmente, porque se eu falar mais alguma coisa, é spoiler. Então eu vou fazer um vídeo com spoilers, até pra justificar um pontinho que eu não gostei no roteiro do filme, mas foi só um pontinho que é totalmente irrelevável, perto de tudo que esse filme é de bom. Pra vocês terem noção de como eu me importei com aqueles personagens, porque o roteiro nos faz nos importarmos com eles, eu chorei no final do filme. Eu chorei no final do filme, eu me emocionei com a cena do filme, de chorar mesmo. Eu choro muito fácil com o filme, e aí o cara faz um negócio lá e eu fiquei emocionado disso. Passei grande parte do filme é apreensivo, qualquer barulhinho, até os próprios barulhos que o filme classifica como inofensivos, você fica apreensivo de mesmo assim as criaturas escutarem e isso ser um problema pra eles. Achei excepcional, o filme muito bem dirigido, tecnicamente impecável. Nota 5 de 5, eu não tenho outra nota pra dar pra esse filme. Filmaço já tá entre os melhores do ano e vai tá no final do ano na minha lista, melhores do ano com certeza. Mas o que você achou da minha opinião, o que você achou do filme, caso você já tenha visto o filme, comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre o filme. Caso você queira conversar ainda mais sobre cinema, tem um grupo de cinema de duas portas, o link tá aparecendo aqui, tá aparecendo não, tá na descrição desse vídeo, você é só clicar, abre a descrição, tem o link do grupo, entra no grupo, eu te aceito em algumas horas depois, eu tô sempre olhando o grupo e adicionando as pessoas. É isso, tem o Facebook, Twitter e Instagram do Clube de Cinema também deve estar aparecendo aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever nesse canal, gente. A gente tem que aumentar o número de inscritos do canal pra que a palavra do Clube de Cinema seja propagada cada vez mais. E caso você queira saber sobre o meu curto da reverberação, mais uma vez, o link tá aqui na descrição. É isso, um forte abraço e vida longa.